Aqui a gente cumpre o que promete. Estamos aqui para fazer a parte 2 do vídeo sobre times extintos ou licenciados. A gente fez essa promessa porque quando a gente fez a parte 1 do vídeo, apareceram muitos comentários de pessoas sugerindo novos times. A parte 1 tinha só 10 times, era só uma amostra. E aí nos comentários surgiu uma chuva de sugestões de outros times extintos, licenciados, que mereciam ser citados também. E aí a gente prometeu, vamos fazer a parte 2 desse vídeo, porque realmente rendeu muito comentário, rendeu muito acesso, rendeu muita polêmica. Pois é, a gente contou. Foram 85 sugestões de times. Porque tem muito time, às vezes você não imagina, o time está lá bem, mas passa uns anos. O Boa Vista aqui que eu estou é um exemplo, que eu estou vestindo. Foi campeão português já no século agora, mas quase faliu no meio do século, depois não faliu. É, uma história comum até no futebol, mas sempre... É, acaba acontecendo. Então mandaram 85 sugestões, todas bem bacanas, mas não cabe, né? Hoje a gente vai falar de 30. Primeiro fica o convite para você ver a parte 1 desse vídeo. Se você já viu, se inscreva. Se você já se inscreveu, compartilhe esse vídeo. Veja os outros vídeos do canal também, dê um like. Tudo isso é sempre importante para o canal continuar crescendo. Bom, antes de começar essa nova lista, eu acho legal a gente explicar o critério, né? Sim, exato. A gente teve que fazer algum critério ali para determinar quais seriam os 30 times que seriam destacados nesse vídeo, né? E a gente levou em consideração muitos títulos, né? Para determinar ali a relevância de cada time, a gente levou muito em consideração os títulos, claro, né? E também levou em consideração as opiniões de vocês, né? Os times que mais apareceram nas listas, mesmo que não tenham conquistado títulos muito marcantes, né? Muito relevantes, também apareceram aí na nossa lista de 30 times extintos ou licenciados que merecem destaque. Bom, esse foi um dos times mais lembrados, é um time extinto que marcou muito o pessoal que viveu aí os anos 2000, porque o time teve muitas conquistas. Foi vice-campeão gaúcho três vezes e chegou à semifinal da Copa do Brasil, acabou eliminado pelo Santo André, que foi campeão naquele ano, revelou o Mano Menezes, teve uma trajetória... Era um time muito organizado, então conseguiu grandes feitos, mas em 2008 acabou o dinheiro e o time entrou em crise, não conseguiu se manter, tentou voltar ainda em 2013, mas foi só um campeonato, não permaneceu e hoje em dia está afastado das competições gaúchas. América de Amazonas. Ao todo, a América de Amazonas tem seis títulos estaduais, foi muito dominante na década de 50 e aí em 2009 estava se reerguendo, conseguiu um título amazonense, só que aí em 2010 aconteceu um problema de judiciário e o time teve que pagar multas, se afundou em dívidas e acabou sendo extinto logo na sequência. Bauru Atlético Clube. Bom, o Bauru Atlético Clube, conhecido como Baquinho, é muito conhecido por ter revelado o Pelé, mas no profissional mesmo o time não teve lá tanto destaque, disputou o Paulistão 13 vezes, nada que se compara ao Noroeste, que é o grande time da cidade, encerrou as atividades em 1968 e hoje em dia não tem nem muito resquício do time, a sede social já virou um supermercado. Monte Alegre. O Monte Alegre merece muito reconhecimento por ter sido o primeiro time paranaense a ser campeão estadual fora da capital, isso aconteceu em 1955, mas foi o único título do clube que acabou sendo extinto já em 1957, depois na década de 60 tentou ali o registro junto à federação, não conseguiu, e aí depois, é claro, ficou extinto até agora. Estrela da Amadora de Portugal. O Estrela da Amadora chegou a ser um time forte em Portugal, disputou muitas vezes a primeira divisão, venceu até um título a Taça de Portugal em 1990, chegou a ter 20 mil sócios, mas no ano de 2009, já com muitas dívidas, o time faliu e acabou as atividades. Ferroviário de Porto Velho. O Ferroviário é impressionante porque ele tem 17 títulos de campeonatos rondonienses, só que esses títulos aconteceram todos na época Amadora do futebol no estado. Então até 89 o time era totalmente dominante, só que aí em 90 o estado começou a ter um futebol mais profissionalizado e o Ferroviário realmente se afastou, deixou de existir e não participou dessa era mais importante do futebol do estado. Ferroviário do Maranhão. O Ferroviário chegou a vencer o título do Maranhense quatro vezes, a última conquista foi em 73, também teve cinco vice-campeonatos, foi um time muito forte no Campeonato Maranhense, mas ficou licenciado depois de muito tempo, chegou a voltar em 99, mas depois do ano 2000, abandonou de vez o futebol, não retornou mais. Grêmio Barueri. Bom, o Grêmio Barueri é um time tanto quanto carismático, até que chegou a brilhar ali no começo dos anos 2000, começou a ter uma ascensão, chegou a ser campeão do interior em 2008, disputou a Série A em 2009, só que aí logo na sequência começou a ter uma queda, mesmo com uma estrutura muito boa, tinha ali a Arena Barueri, que realmente dava uma estrutura muito boa para o time, mas aí começou uma decadência, foi um rebaixamento atrás do outro, em 2016 caiu para a última divisão paulista, depois de um monte de escândalos, denúncias, enfim, o time realmente ficou extinto, em 2017 não participou de competição nenhuma, e teoricamente isso não é definitivo, o time pode voltar a qualquer momento, mas no momento realmente está inativo. Grêmio Coariense. O Grêmio Coariense teve uma trajetória meteórica nos anos 2000, o time se profissionalizou em 2003, foi vice-campeão amazonense no ano seguinte, em 2004, em 2005 foi campeão amazonense, a primeira equipe do interior a conseguir esse feito, afinal o time é da cidade de Coariense, e vivia grande momento, mas em 2007 a prefeitura tirou o apoio da equipe, a equipe teve que se licenciar, retornou em 2010, mas em 2011, por problemas jurídicos, abandonou de vez o futebol. Grêmio Santanense. O time foi campeão gaúcho em 1937, conseguiu ser vice em 1939, na década de 40 conseguiu mais um vice, aí depois teve uma fase mais discreta, mas mesmo assim resistiu, durou até a década de 90, só que aí no começo do século XXI, o time passou por dois rebaixamentos e pediu licenciamento em 2003. Malu Tron. O nome Malu Tron vem da junção de duas famílias, os Malucelli e os Trombini, eles se uniram, tinha um time tradicional, um time amador tradicional do Paraná, da região de Curitiba, quando o time se profissionalizou, alcançou grande destaque no ano de 2000, quando foi campeão do módulo verde e branco da Copa João Avelange, que era equivalente à terceira divisão naquele ano, acabou enfrentando o Cruzeiro, o líder da primeira divisão da João Avelange, conseguiu grande destaque nacional, o time teve destaque em outras ocasiões, mas já com outros nomes. O time, uma época, fez uma parceria com o Corinthians, e se tornou o Corinthians Paranaense, depois mudou só para a J. Malucelli, em um período, quando os Trombini saíram, no final o time já era só J. Malucelli, e nesse meio tempo teve muitas glórias. Teve jogadores de renome, como Tcheco, Jusceli, e conquistou também a Copa Paraná em 2007. É um projeto que rendeu grandes frutos, mas agora em 2017, por conta de uma escalação irregular do atacante Jetterson, que ficou conhecido por quase ter sido contratado pelo São Paulo, o time foi rebaixado judicialmente, e por isso resolveu abandonar o projeto, abandonar o futebol, por ter sido rebaixado no Campeonato Paranaense. Leônico. Esse time ficou conhecido por dar muito trabalho para os principais times de Salvador, os principais times da Bahia, inclusive pegou o apelido de Moleque Travesso, principalmente quando ganhou o único título estadual em 1966, vencendo a final exatamente contra o Vitória. Só que com o passar do tempo, esse apelido de Moleque Travesso foi perdendo força. Em 1992, o time se licenciou após o rebaixamento, e quando voltou em 2007, a equipe acabou passando por um vexame, porque sofreu denúncia de ter entregado um jogo por um placar absurdo de 10 a 0 para favorecer uma outra equipe, o Guanabi. E aí, mesmo sendo punida, passando por um tempo afastado dos gramados, o Leônico tentou voltar novamente, só que aí não conseguiu sucesso nenhum, e hoje em dia está extinto. Linhares Esporte Clube. O Linhares Esporte Clube foi uma potência do futebol capixaba na década de 90, foi campeão estadual quatro vezes, e o grande destaque que o time teve nacionalmente foi na Copa do Brasil em 94, quando eliminou o Fluminense, foi semifinalista do torneio. Hoje em dia, que o futebol capixaba está tão embaixo, a gente lembra dessa campanha com saudade, né? Mas o time em 2001, já numa outra realidade, o time abandonou o futebol. Foi fundado o Linhares Futebol Clube, um outro time da cidade, mas que não tem ligação com esse Linhares Esporte Clube que marcou a época. Maguari. O Maguari é até hoje o quarto time com mais títulos cearenses. Conquistou esses títulos realmente lá atrás, nas décadas de 20, 30, 40, e em 45 o time acabou se afastando do futebol. Tentou voltar na década de 70, 72, mas não deu certo. Em 75 se licenciou de vez, inclusive acabou vendendo a sede. E hoje em dia o que existe é o Maguari com Y. Diferente do antigo, que era o Maguari com I. O Maguari com Y está ativo até hoje, mas é um clube diferente. Matsubara. Esse é um outro time que foi muito lembrado nos nossos comentários. Foi um time que chegou a ser vice-campeão paranaense em 74. Era um time muito importante no Paraná. Teve jogadores como o Nilmar, jogou na categoria de base. e o Neto já em fim de carreira passou por lá. Mas o time começou a entrar numa grande crise até 2001. Começou a ser rebaixado a partir de 99. Chegou em 2001, abandonou o futebol, se licenciou. Retornou no final dos anos 2000, em 2009. Disputou ainda três edições da terceira divisão paranaense, mas com campanhas muito fracas, abandonou de vez o futebol em 2012. Metaliste da Karkovia. Esse time chegou a disputar o campeonato soviético e ganhar em 88. Também ganhou um campeonato ucraniano em 78, porém acabou caindo em dias difíceis mais recentemente, nos anos 2000, nos anos 2010. E por ficar sem pagar salários, acabou sendo excluído da liga ucraniana recentemente. E aí foi extinto, não está ativo atualmente. Metropol. O Metropol tem uma história curiosa. O time foi fundado para abafar uma greve de operários e apesar desse começo um tanto nebuloso, se tornou uma potência estadual. Foi campeão cinco vezes na década de 60. Foi um dos times que originou a profissionalização no estado de Santa Catarina. Foi muito importante, mas lá na década de 60, quando estava no auge, também foi extinto. Em 69, por decisão de dois proprietários, o time encerrou as atividades. Até um projeto para que ele retorne em 2019, mas ainda não está certo isso. Paulistano. Bom, a história do Paulistano é importantíssima para o futebol paulista, para o futebol brasileiro. O time conseguiu ser campeão paulista 11 vezes, mas em 1929, quando o profissionalismo começou a tomar conta do futebol, aí o clube realmente resolveu se afastar, não quis seguir como profissional, apesar de ter já na época um dos melhores elencos de jogadores. Tinha inclusive sido campeão estadual naquele ano. Enfim, o time de futebol acabou sendo extinto naquela data e aí muitas pessoas do Paulistano acabaram saindo para fundar o São Paulo Futebol Clube pouco depois. Racing Paris. Bom, hoje em dia o Paris Saint-Germain é uma potência, mas no passado o time que apresentava a capital francesa era o Racing Paris, que chegou a ser campeão nacional em 1936, ganhou cinco Copas da França, teve até jogadores de destaque como o Enzo Francescoli, por exemplo, vestiu a camisa do time nem tão antigamente assim, sempre foi um time forte em esportes como atletismo, rugby, mas o futebol foi perdendo importância com o passar das décadas e hoje em dia disputa só ligas amadoras. Rápido e Bucaresti. O Rápido conseguiu ser campeão da Romênia três vezes, também conquistou 13 Copas da Romênia, mas recentemente acabou passando por muitos problemas financeiros e aí foi declarado falido em 2016. A prefeitura resolveu bancar a fundação de um novo time, que é a Academia Rápido de Bucaresti, mas não é o mesmo clube, é bom esclarecer. Santo Antônio. Santo Antônio chegou a ser um time forte no futebol capixaba, conquistou seis títulos estaduais, mas o time é mais lembrado, talvez, por aquele período nos anos 80, quando entrou em grave crise financeira e precisou de diversos improvisos para sobreviver. Em 87, o time voltou à elite capixaba, mas não durou muito tempo. Em 89, o time foi extinto. 7 de setembro. Você, nosso amigo alternativo, lembrou muito desse time e é basicamente por isso que ele está aqui nessa lista. Acho que lembraram muito dele por ele ter sido o primeiro dono do estádio Independência, que hoje é do América e muito utilizado pelo Atlético Mineiro, o Horto, enfim, é um estádio que inicialmente era o dono, era o time que inicialmente era dono desse estádio e também teve sua importância lá no começo do futebol mineiro, foi vice-campeão mineiro em 1919 e 1920. Aí na década de 60, o time começou a entrar em decadência, em 76 acabou se licenciando e na década de 90 tentou votar, disputou divisões de acesso, mas em 98 foi extinto de vez. Siderúrgica. A Siderúrgica foi campeã mineira duas vezes, em 37 e 64 e ainda foi vice-campeã mais seis vezes. Foi um time muito importante, mas depois de cair da primeira divisão em 66, acabou se afundando. Abandonou o futebol em 67, retornou em 97, mas por pouco tempo e por fim retornou de novo em 2007, quando disputou mais cinco temporadas, mas incrivelmente não conquistou nenhuma vitória. A última vitória, não cinco temporadas seguidas, mas a última vitória do time ainda foi em 97. Em 2017, não disputou nenhum torneio, não usou o seu registro na Federação Mineira e corre o risco de perder esse registro em breve. Taguatinga. É um time que foi campeão brasiliense cinco vezes, foi vice-campeão estadual mais cinco vezes, mas acabou entrando em decadência na década de 90, foi rebaixado duas vezes, teve muitos problemas financeiros e até perdeu o registro junto à Federação. Tanto que hoje em dia existe um outro Taguatinga, só que é um time que mudou de nome recentemente, em 2015, apenas ele pegou esse nome. Ele tinha outro nome, virou Taguatinga recentemente, não tem nada a ver com aquele Taguatinga pentacampeão brasiliense. Tiradentes do Distrito Federal. O Tiradentes chegou a ser campeão estadual do Distrito Federal com o Beto Fuscão no elenco, depois o time entrou em baixa, em 96 mudou de nome para Flamengo Tiradentes, mas foi rebaixado, pediu licenciamento, retornou em 2000, mas já abandonou, fez uma campanha péssima e já abandonou de novo o futebol em 2001. Tiradentes do Piauí. Bom, Tiradentes foi campeão estadual cinco vezes, inclusive disputou o Campeonato Brasileiro, a Série A, a Elite, mas cinco vezes também, e uma dessas vezes que disputou acabou tomando a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro, foi contra o Corinthians, um 10x1, naquela época o time estava até bem e mesmo assim acabou tomando essa goleada. Depois disso, a equipe começou a entrar em declínio, ali na década de 90, e hoje em dia existe apenas no futebol feminino, é até forte no futebol feminino, nas categorias de base também, mas na parte profissional existe ali a possibilidade de voltar, mas não é nada concreto, por enquanto realmente é um time extinto. Torre. O Torre foi tricampeão pernambucano na década de 20, foi um time muito importante na época, mas acabou tendo problemas quando o futebol mudou do amadorismo para o profissionalismo e abandonou de vez o esporte em 43. Tramways. Esse time marcou história por ter sido campeão pernambucano invicto em 36 e 37, porém, o encerramento dele é um tanto nebuloso, a história é que eles estavam disputando o jogo contra o esporte em 41, e aí por revolta ali de uma polêmica, o time abandonou aquela partida e aí entrou em crise e depois nunca mais voltou e não existiu mais. União Bandeirante. O União Bandeirante foi uma das grandes forças do interior paranaense, o time chegou a ser cinco vezes vice-campeão estadual, oito vezes campeão no interior, mas enfrentou problemas financeiros no final da sua história e em 2006 encerrou as atividades. Universitatéia Craiova. É um time que conseguiu ser campeão nacional quatro vezes, campeão da Copa da Romênia seis vezes, mas acabou tendo muitos problemas financeiros a partir deste século XXI e aí em 2014 por dívidas ele foi encerrado. É importante não confundir com outro clube de nome muito parecido, o esporte-clube Universitatéia Craiova, que foi fundado em 2013, exatamente mais ou menos no período que o outro clube estava ali se afundando em dívidas. Bom, temos uma ressalva a fazer, aqui na lista a gente não considerou aqueles times que chegaram até a acabar de vez, mas depois eles foram refundados com, geralmente com o mesmo nome, às vezes, uma mudança pequena, no símbolo, mas o Parma é um exemplo. O Parma é o caso mais clássico. Chegou ao fundo do poço, faliu lá, acabou, mas voltou com o mesmo nome, então está considerado caixinho. Também tem muitos times assim que eles acabaram, mas na verdade eles acabaram para se fundir e formar novos times. É o caso de vários times de Curitiba que se fundiram para virar o Paraná Clube, em Joinville aconteceu isso também, alguns times de Joinville se fundaram para virar o Joinville de hoje, Joinville Esporte Clube, enfim, teve o Corinthians de Alagoas que se fundiu com Santa Rita e ficou com o nome de Santa Rita, enfim, esses clubes a gente preferiu não considerar porque eles de alguma forma ainda vivem hoje em dia. Bom, espero que dessa vez a gente tenha conseguido cumprir a meta de falar a maioria dos times extintos do Brasil e até de fora também, mas acho que sempre vai ter alguém. Pode ter uma parte 3 aí, vamos esperar para ver. Deixem novas sugestões aí, a gente vai estar sempre conversando, é algo que a gente gosta muito, receber os comentários de vocês, as sugestões de vocês, quem sabe uma parte 3. Até a próxima. Valeu gente, abraço.